Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 15 de fevereiro, e esse é o Alba News com as principais notícias para você começar o seu dia sempre bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. O jornal Estado de São Paulo, Grampos, liga um presidente da Lespe a condenado por desvio. A capa do jornal Folha de São Paulo traz Rússia diz que há chance de acordo sobre Ucrânia. E no jornal Gazeta do Povo de Curitiba, relatório aponta fim da imprensa livre em Hong Kong. China escreve as regras. Agora você confere as notícias dos jornais aqui da Bahia. A capa do jornal A Tarde traz Estado proibirá desfile de bloquinhos de carnaval. No jornal Correio, bairros de Salvador ficam 37 dias sem água. E na tribuna da Bahia, economia dólar atinge menor valor em cinco meses, apesar de tensões na Ucrânia. No diário oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, presidente da Alba convoca a sessão extraordinária para esta quarta-feira. E na página da Rede Alba, projeto de lei com Rosenberg e Pinto. Agora você confere as notícias internacionais. A capa do britânico The Guardian traz crise na Ucrânia. Shows vai à Rússia para se encontrar com Putin, enquanto os Estados Unidos dizem para cidadãos na Bielorrússia saírem. E no norte-americano The Washington Post, seca no sudoeste a mais extrema em 1.200 anos, diz estudo. Agora você confere a previsão do tempo para esta terça-feira na capital baiana. Salvador terá um dia de sol e com poucas nuvens. Mínima de 26, máxima de 30 graus. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira com notícias e destaques do Alba News para você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, excelente terça e até amanhã.